Olá, bem-vindo ao mini curso de perspectiva mão livre e nesse primeiro vídeo quero mostrar para você alguns exercícios iniciais para a gente deixar o traço um pouco mais definido, um traço um pouco mais reto, um traço mais bonito. Então são alguns exercícios que eu vou propor aqui, eu vou deixar o material para você fazer o download, baixar esses desenhos aqui que eu trouxe e desenvolver aí junto comigo. Então o primeiro exercício é esse aqui que a gente vai repetir um quadrado e um círculo inscrito dentro deste quadrado. É um exercício muito simples, mas é importante porque eu consigo apoiar essa parte da mão aqui e mexer aqui só a mão, só os dedos na verdade, e eu vou ligar um ponto ao outro. Eu tenho aqui um quadrado formado por pontos, então eu vou ligar um ponto ao outro. Você vê que eu mexi só os dedos aqui, eu consegui deixar a mão apoiada e eu tenho que ligar um ponto ao outro deixando o traço reto, o mais reto possível. Pode deixar passar um pouquinho, não tem problema nenhum, posso virar o papel, também não tem problema. Então, de novo, vou para o segundo traço, para o meu terceiro e assim fecho o meu quadrado. E eu vou fazer isso aqui na folha toda, já que eu tenho vários pontinhos, o material já está pronto aí para você imprimir. E eu vou inserir esse círculo aqui dentro, eu vou inserir por partes, eu vou pensar que um círculo vai encostar nos quatro lados, então vou começar a desenhar o meu círculo aí. Legal, posso fazer várias vezes assim até eu acertar. Não precisa ficar um desenho perfeito, mas é para você melhorar aí, ter um controle melhor do seu traço, um controle melhor da mão. Então você vai desenhar várias vezes, vai preencher esse papel. Depois que você fizer isso, você vai aumentar um pouco mais a dificuldade. Eu vou aumentar o tamanho do quadrado aqui, ó. Você viu que esse aqui já exigiu que eu arrastasse um pouquinho a mão, tá? Mas eu deixo ela encostada aqui no papel. E esse também vou inserir um círculo dentro do quadrado, tá? Então a proposta é essa, você continuar e terminar também essa folha. E vou dificultando cada vez mais, onde eu vou deixando o traço um pouco mais longo. Isso vai te ajudar a melhorar aí o traço para ele ficar um pouco mais reto. Isso é importante na hora da gente desenhar e criar as nossas perspectivas, tá? Aí um próximo exercício que eu estou propondo é você desenvolver esse círculo que nós inserimos dentro do quadrado, cada vez menor. Eu vou fechando de fora para dentro, uma vez de dentro para fora e aí eu vou tentar deixar o mais próximo possível o traço sem encostar. Pode fazer devagar, não precisa pressa nenhuma. O traço também não vai ficar exatamente um círculo, mas é normal. Você vai tentar deixar o máximo possível. E aí de dentro para fora. Você vai fazer praticamente a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui outras propostas que é você fazer uma elipse de dentro para fora. Você vê que aqui elas vão ficar cada vez mais próximas umas das outras. A hora que você estiver desenhando isso aqui vai acabar encostando, é assim mesmo. E eu vou fazer de fora para dentro, tá? Então esse exercício aqui é uma elipse e não um círculo. E o último exercício que eu vou fazer é de dentro para fora e outro de fora para dentro. Mas esse aqui é uma espiral. Então eu vou abrindo cada vez mais. Ok? Então eu vou deixar aí para você terminar e desenvolver todos esses desenhos aí. Quando você terminar de desenhar todos eles, você vai ver que você tem um pouco mais de controle sobre o lápis, um pouco mais de controle sobre o braço. E isso vai acontecer aqui também. Eu tenho outros exercícios muito semelhantes àquele primeiro do círculo. Só que esse aqui são formas de quadrado. Então eu vou fechando aqui de dentro para fora, de fora para dentro. Você vai fazer a mesma coisa. Esse aqui também. Esse aqui é de dentro para fora. Eu fiz ao contrário. Sem tentar, sem encostar, tenta deixar afastado, mas o mais próximo possível. E eu venho fechando até chegar no quadrado menor ali, tá? E eu vou fazer os outros, os próximos, também seguindo aqui as setinhas, o desenho. Esse aqui é um quadrado mais para o canto. Eu posso, inclusive, fazer aqui essa diagonal para eu desenhar o meu primeiro retângulo aqui, tá? Então, vou aumentando cada vez mais. É claro que isso aqui vai chegar uma hora que vai encostar um no outro. Não tem jeito, mas é assim mesmo, tá? Você vai só aumentando. Ok? E esse aqui de fora para dentro. Já esse aqui também é uma espiral, só que quadrado. Ok? Então eu vou deixar aí para você desenvolver também esses exercícios. Já eu tenho uma outra proposta aqui, que é com o lápis. Eu vou começar aqui com o lápis HB. Pode ir aumentando um lápis 2B, 4B, porque aí você consegue chegar nos mais escuros. Aqui a ideia é você começar repetindo essa textura com o lápis o mais fino possível, o mais claro, para você controlar um pouco a pressão da sua mão sobre o papel. Então, aqui eu vou desenhar com a mão bem leve para tentar repetir essa textura. Já no próximo, eu vou deixar um pouco mais pesado. E eu posso ir trocando aí de lápis. Esse lápis aqui é um lápis com grafite muito duro, é o HB. Aí você pode aumentar para o 2B, para o 4B. Você vai conseguir uma textura um pouco mais escura, no caso, até as últimas ali. Esse daqui você não consegue com um lápis desse, fica mais difícil. E aí eu vou escurecendo aqui. Tem que tomar cuidado para não ficar parecendo com o duizinho aqui, né? Se passar um pouco aqui para fora do retângulo, não tem problema. É um exercício só para a gente controlar e melhorar aí a nossa textura. E aí eu vou propor um exercício feito a caneta. Eu não vou mais utilizar o lápis, eu vou usar aqui a minha caneta Nankin. E esse exercício, eu vou usar linhas verticais paralelas. Então, eu vou começar aqui, deixando o mais próximo possível. Deixa passar ou encosta. Não deixa ficar faltando um pedaço, tá? Então, é melhor que você deixe passar do que ficar faltando um pedaço. Então, eu vou tentar deixar o mais paralelo possível, mais vertical. Com a caneta é um pouco diferente do lápis. Ela escorrega mais. E depois, vou passando para os outros exercícios. Vou fazer os horizontais. Esse material aqui está pronto para você baixar também, com os primeiros exercícios já feitos, que é para você poder copiar exatamente o que eu desenhei ali em cima. E aí você vai fazendo aqui o uso da diagonal para a direita, diagonal para a esquerda. E aqui eu cruzei os traços. Fiz a diagonal para a direita misturado com a diagonal para a esquerda. Vai dar esse resultado aqui. E na vertical também. Então, vou fazer vertical. Depois, vou misturar com o horizontal. Isso daqui é legal porque a gente vai trabalhar aí, quando estiver desenhando com caneta nanquim, vamos trabalhar exatamente esse tipo de traço. Então, é importante esse exercício aqui também para você soltar o seu braço aí. E o último exercício que eu tenho aí para você é repetir algumas texturas aqui. Eu acho muito interessante as texturas de tijolo, de pedra, de telha. Então, a primeira textura que eu tenho aqui é a textura do concreto, um concreto aparente. Então, é muito simples. É uma linha vertical, uma linha que começa abrindo lá em cima e ela fecha aqui embaixo. Vou fazer o contrário também. A distância delas é aleatória. Você vai escolher aí. E os pontinhos também, que também é aleatório, que não precisa de uma regra. Só não pode ficar tudo muito certinho aí. Também fica ruim. E aí, uma textura de pedra, de tijolo. Eu vou fazer esse tijolo aqui. Eu vou começar a desenhar. As linhas horizontais. Vou marcar as verticais. É um tijolo que está... A gente chama de armado aí. Ele está um sim e um não, né? Então, fiz o meu tijolo e eu vou começar a desenhar cada bloco. Bloco por bloco aqui mesmo, tá? Vai ficar um pouco mais escuro aqui no encontro entre tijolos. Mas é isso mesmo, tá? Para ficar interessante o desenho. Os pontinhos também aleatórios. E vou escurecer um pouquinho aí, alguns tijolos só. Não todos. Senão fica tudo muito igual. Também não é legal. Então, essa textura também é assim. Eu queria só montar aqui a textura das telhas, porque é uma textura meio chatinha de montar. Então, eu primeiro faço uma malha e vou desenhando aqui as minhas telhas. Vou desenhar só um pedacinho. Vou fazendo as inclinações, as linhas inclinadas aqui. Que é uma telha que monta em cima daquela que está aqui embaixo. Chama cap canal, essa telha. E é isso daí. Aí eu tenho que escurecer aqui entre elas, que é para aparecer o volume da telha, né? Dá uma sombrinha aqui, como se estivesse fazendo uma curva essa minha telha. E é isso daí. Você vai desenhar exatamente como eu fiz aqui. Eu tenho primeiro a base lá em cima e tenho outros quadrados vazios aqui, que é para você continuar o desenho e tentar reproduzir aí a mesma textura. Eu tenho esse material todo impresso aí, vou deixar para você. E no próximo exercício, no próximo vídeo, eu vou desenhar alguma coisa com perspectiva, tá? Então, é isso aí. Valeu, obrigado.